Sejam bem-vindos a mais uma aventura aqui no mundo do Minecraft. No vídeo de hoje, eu e o McFly estamos em um modo de jogo muito legal que vai funcionar da seguinte forma. Conforme o tempo vai passando, iremos desbloquear uniformes e poderes de super-heróis. E pra começar esse vídeo, eu estou com o uniforme e os poderes do Capitão América. Muito estiloso esse uniforme. E o do McFly, também, né, o uniforme clássico, assim, bem mais antigo, mas não deixa de ser estiloso. Ou seja, e o seu eu acho que é o dos Vingadores, né, o mais louco. Sim, é, exato, é o dos Vingadores. E agora, McFly, a gente tem pouco tempo pra aprender a utilizar os poderes e habilidades do Capitão América. Então, deixa eu já colocar aqui a máscara. Como que faz pra utilizar o escudo, será? E eu acho que é só assobiar, né? É, assobiar... Aí, ó, pronto, assobiar e o escudo apareceu. Deixa eu ver. Nossa, funciona mesmo. Olha, dá pra deixar o escudo. É só assobiar. Beleza, pessoal. Então, agora já temos o escudo. E a gente pode arremessar o escudo. Olha só que legal. Nossa. Uou, calma, cuidado, McFly. Tá bem que ele volta, né? Ele volta. Mas que top isso aqui. Vou tentar arremessar o mais longe possível. Vamos ver. Eita, voltou já. Tem que ser rápido. Assim, tem que estar atento, hein? Porque senão ele vai te acertar. É, agora eu quero fazer um... O que que você fez? Quero fazer mais um teste. Mais um teste? Não. Não, pera, 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 pera. Ai, ai, McFly. Tá doeu. Tive que me defender aqui. Calma. Eita, dói. O que que tá acontecendo com o seu escudo? Ele bugou. Pronto, voltou, voltou, voltou. Toma essa também. Ai, calma aí, meu escudo. Meu escudo. O que que tá acontecendo? A suvia de novo, a suvia de novo. Aê, voltou. Voltou. Que engraçado. Mas o Capitão América só tem esse poder, né? Eu acho. É, o Capitão América, eu não sei se ele tem. Ah, se bem que ele é super forte também. É, ele é bem forte, assim, pra luta, no combate. Então, a gente pode arremessar o escudo, né? A gente pode... Não sei. Tem algum outro poder, né? Uou! Ó, você viu, né? Que da hora. Como que você fez isso aí? Ah, não sei se eu conto. É um segredo? Uai! Desculpa. Eu não sei que botão que eu apertei aqui no teclado. E eu acho que eu desbloqueei mais algum super poder, pessoal. Eu não sei. Eu tô até confuso aqui. Você percebe que ele corre bem rápido também? É, eu percebi que ele corre muito rápido. E eu... Ah, outra coisa. Ele consegue, ó. Ele consegue saltar um bloco de altura ou dois blocos de altura. Quer ver? Faz uma torre aí, McFly. Faz uma torre aí. Eu vou fazer esse teste aqui, ó. Tem certeza? Sim, tenho certeza. Mais uma habilidade. Não, é só dois blocos. Não precisa fazer uma torre. Aí, ó. Pronto. Dois blocos de altura, pessoal. Eu acho que eu consigo saltar... Não, eu acho que eu consigo saltar até mais. Coloca três blocos de altura. Vamos fazer esse teste. Será que eu consigo? Vou pegar impulso. Consegui, tá. Não, peraí. Agora eu vou colocar... Vou aumentar, peraí, peraí. Aumenta. Coloca quatro. Coloca quatro blocos de altura. Eu não sei, hein. Tá ficando cada vez mais alto. Ah, eu acho que quatro blocos não vai dar, não. Você vai bater em cima, hein. É, eu vou dar de cabeça ali, pessoal. Vamos ver, hein. Consegui! Nossa, não sei como, mas eu consegui. É isso aí. O McFly não tá nem conseguindo colocar ali os blocos direito dele. Agora duvido. Ah, não, McFly. É, aí realmente complicou, né. Aí eu duvido também. Vamos ver. Ah! É, não. Dei de cabeça. Talvez com mais impulso. É, não. Não dá. Não deu, pessoal. É, realmente... Acho que tem um limite com seis blocos. Tem um limite ali de altura que é possível estar saltando, né. Enfim, muito legal aqui. Já aprendemos a utilizar algumas habilidades do Capitão América. Dá pra quebrar uma madeira da arma? Eita! O que foi, McFly? Nossa, eu tive um negócio de uma habilidade chamada Super Soldado. Super Soldado. O meu não funciona, acredita? Eu tô tentando desbloquear. Tem que dar escudo na mão, ó. Eu acho que você fez, ó. Ali. Não, não sei. Eu não sei. Eu tô mais forte, será? De ser Super Soldado? Não sei. Eu não tô entendendo também, pessoal. A gente tá aprendendo aqui a utilizar esses poderes, ó. Eu tô vendo que eu não tô muito forte, não. Pra quebrar a madeira da árvore. Demora. Demora bastante. Será que o escudo é mais rápido? Cadê o meu filho? Ué! Ué! Aí, pronto, pronto, pronto. Voltou. Não sei do nada aqui, né? Sai da frente. Cuidado. Não, eu não consegui quebrar ali a madeira. Peraí, eu vou tentar quebrar a madeira. É, dá pra se proteger. Ai, desculpa, McFly. Foi mal. Nossa, ainda bem que você tava... Opa. Não, o McFly tá bravo, pessoal. Opa, então é guerra. É guerra. Guerra de Capitão América. Nossa, o McFly saltou bem na hora. Nossa, de novo. Calma, eles... Ai, cadê ele? Tá aqui do outro lado. Você viu? Nossa, o McFly deu um super golpe. Calma. Eita, calma aí. Deixa eu pegar meu escudo. Errei. Nossa, eu tô péssimo de virar. Ô, McFly, o que que tá acontecendo? O que que é essa luz branca? Esse clarão? Eita. Não, não tô enxergando nada. McFly, cadê você? Eita. Tudo bem? Tudo bem? Ai, que susto. Então, eu vou ver ele aqui. Ele não é o McFly, não. Ou é o Batman? Olá, eu sou o Batman. Por que que você tá falando desse jeito mais sério agora, McFly? É minha voz de Batman. Ah, tá. Que sinistro. E eu sou o Homem-Formiga. Olha só que da hora esse uniforme aqui dele. É, bem legal. McFly, você é um homem de poucas palavras agora, né? Sim. É só isso que você tem a dizer? Eu tenho aqui, ó. Vai lá. Ai, nossa, isso é doeu. Eita, o McFly tá arremessando um monte de morcego aqui. Calma. Vem, vem, vem. Eu não sei utilizar aqui os poderes do Homem-Formiga. Você quer quem tá quieto? Calma, eu preciso aprender a utilizar os poderes do Homem-Formiga. Deixa eu ver. Deve ter alguma função, né? Ele, ele, pelo que eu sei, ele, ele diminui de tamanho. Não, não diminui. É, sim. Esse, esse... Ah, olha só. Tem mais de formiga aqui. Deixa eu ver aqui. Fica pequenininho aí, vai. Eu não sei como que fica... Eita, agora, agora tem um, tem um outro inseto ali. Uou, é um monte... Eu consigo fazer um... Aparecer um monte de inseto. Você tava atacando. Mas... Olha aí. Agora eu aumentei de tamanho. Como que eu fiz isso? Eu não sei, McFly, mas eu aumentei de tamanho. Mas a formiga geralmente... Não, deixa eu ver. Você tem que ficar pequeno. É a principal função. Não, eu tô tentando descobrir aqui, mas... Ah, agora eu fiquei muito grande. Eu acho que você tá confundindo tudo. Eu acho que eu confundi tudo mesmo. Era pra ficar pequeno. Não sei por que que eu fiquei grande. E meu McFly, McFly? Eu acho que... Ai, tá difícil aqui. Calma. Eu consigo te acertar. Ele cresceu mais ainda. Tá gigante, homem-formiga, pessoal. Nossa, toma cuidado, hein. Eu não tô nem vendo o Batman direito. Olha o Batman ali. Calma aí. Olha o Batman. Olha o Batman. Eu acho que eu vou dar o fora daqui. É o McFly. É melhor você dar o fora mesmo. Será que ele vai crescer mais... Agora eu tô minúsculo. Agora eu sou uma formiga. Pessoal, agora eu sou uma formiguinha. Ah, não. Não, 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 não. O que que tá acontecendo? O que que é isso? Você pula uma alta. Agora eu aumentei de tamanho de novo. Não sei por que. Voltei ao normal. Voltei ao normal. Voltei ao normal. Voltou não. Tá menor que eu ainda. É. Eu pensei que eu tava realmente menor. É, beleza. Tá. E... Ah, peraí. O que que foi? Como funciona? Ó. Nossa, que susto. Tem uns morcegos ali. É, pra você ficar esperto. É. Legal as habilidades desses super-heróis. Até agora eu não entendi como é que eu fiquei grande. Eu fiquei pequeno, pessoal. Eu apertei acho que algum botão aqui no uniforme. Não entendi nada. E o que que tá acontecendo? Ah, de novo? De novo. Eita. E agora? McFly. McFly. Tá ficando tudo claro aqui. Eu não tô enxergando mais nada. McFly, cadê você? McFly. Tá voltando ao normal. Tá voltando ao normal. Eita. Ô, ô. Que susto. Que susto. Nossa. Esse aí é o Aranha Fly. É isso mesmo? Como eu dizia, eu tenho que ir pra Gotham. Até mais. Não, McFly. Você não é mais o Batman, não, tá? Oi? Não sou? Não, você é o Homem-Aranha agora. Nossa, que da hora. Tá, agora que eu vi. Mudou mesmo. O meu uniforme é bem diferente do seu. E os dois são bem legais, hein? Que da hora. E agora a gente consegue soltar a teia, será? Ai! Ai! Que susto, McFly. Nossa. Calma. Calma aí. Deixa eu aprender. Deixa eu aprender também. Uou! Que da hora. Quase que eu caí aqui. Calma. Volta pra montanha. Volta pra montanha. Nossa, pessoal. Tá difícil aqui hoje. Tá difícil eu aprender a utilizar os poderes e habilidades desses super-heróis aqui do vídeo. Mas, ó. Vamos lá. Eu vou tentar soltar a teia lá do outro lado, naquela árvore. Será que a teia vai chegar? Eu acho que não. Não, não sei. De novo. Vai teia! Vai teia! Aí, acertei. Acertei a árvore. Acho que agora é só... Ah! Ah! O que que aconteceu? A teia quebrou. Tava muito longe. É... Não deu certo, não. A teia quebrou. Tá, parece que funcionou. Deixa eu ver se daqui vai. Eita! Nossa, vai forte. Tudo bem aí? Nossa, meu. Nossa, consegui. Ah! Consegui, consegui, consegui acertar também. Beleza, agora a montanha ali. Ah! Consegui, consegui. Meu, que da hora. Muito legal ter os poderes do Homem-Aranha, pessoal. Olha isso. Deixa o lado e gruda do outro pra você ver. Uou! Tá, eu vou soltar várias teias ao mesmo tempo. Uma aqui, outra teia aqui. Agora é um estilingue de teia. Calma! Ah! Uou! Tá, beleza. Olha o McFly aqui também. McFly. O McFly parece que tá numa tirolesa. Tipo assim, ele vai e volta e as teias... Nossa! McFly? McFly-Aranha? McFly-Aranha? E agora a teia acaba uma hora. Ela quebra. Supimpa, hein? Que supimpa. Beleza. Já sabemos aqui uma habilidade. Deixa eu ver. Tem também essa outra habilidade. Dá um chute. Ai! Ô! Sou eu, sabia? Tô mostrando, pessoal. Se você falar a habilidade, eu vou... É. É. Então eu não vou mais falar nenhuma habilidade, tá? A minha roupa é muito mais bonita que a sua, né? Pra começar... Quer saber, ó? Calma aí, calma aí. Ai, eu ia tentar acertar o McFly ali e não deu certo, pessoal. Calma, eu vou fazer uma barreira de teia. Calma. Não, não, não. Acerta, 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 acerta. Eu dei uma metralhadora de teia. O quê? Eu fiquei zonzo parado. É, lógico, eu acertei até... Né, você ficou meio zonzo aqui. Perdeu até a noção. Ah! Para! Não! Ai! Calma! Ah, tô zonzo também. Tô zonzo também. Nossa, também uma metralhadora de teia. Deixa isso aí daqui, velho. Ai! Rota! Não, não, que volta o quê? Para! Guerra! É guerra. Guerra de aranha. Guerra de aracnídeos. Comentem aí qual dos uniformes do Homem-Aranha vocês acharam mais money, beleza? Vou fazer um estilinho de teia também, pessoal. A gente arremessa ali e... Uou! Funciona! Dá para fazer um estilinho de teia mesmo. Ó, uma teia aqui, outra aqui e vai! É, funciona, funciona muito bem. Eita! Eita! Que da hora essa habilidade. E a gente consegue dar muitos saltos, né? Meu! O que foi, McFly? Eu acho que eu virei o morcego-aranha. Morcego-aranha. Meu, faz sentido. Olha isso, pessoal. Que engraçado. Literalmente agora é dois super-heróis ao mesmo tempo. Nossa, que aleatório. E olha só, McFly, eu vou fazer um teste aqui. Lembra que o Capitão América não conseguia assaltar tudo isso? Acho que o Homem-Aranha... Ó, o Homem-Aranha meio que consegue. É, que é o Maranhão. Eu acho que eu consigo, sim. Ó, e eu consigo, ele... Claro, ele meio que escala ali, ele faz tipo um parkour, mas ó, consegui, consegui. Tem hora que ele nem faz o parkour. Você é o Maranhão, a especialidade sua é pular, soltar a teia e... Pular, soltar a teia e escalar a parede. Olha que legal, o Homem-Aranha, ele salta muito alto, pessoal. Enfim, espero que vocês tenham gostado dessa aventura. Não esqueçam de deixar o joinha aí embaixo. Se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para receber todos os vídeos, todas as aventuras novas. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau!